Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um maravilhoso episódio aqui de Software Inc. Mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, né? Onde nós estamos fazendo um Arco S, que vai ser aquele sistema operacional, assim, especializado em jogos, basicamente. Nós queremos virar uma empresa de jogos, mas para além disso, nós queremos fazer um sistema operacional que vai comportar esses jogos. Uma coisa que eu não... Bom, antes de mais nada, antes de eu tocar isso aqui, eu quero pedir para você descer aqui e deixar aquele like para dar aquele up, né? Na série aqui, vocês sabem que a série acontece de acordo com o interesse de vocês, então quanto mais likes, quer dizer que mais vocês estão interessados e a série continua. Se a série não tiver um acompanhamento legal, se não tiver comentários, se não tiver views e tudo mais, vocês sabem que infelizmente eu tenho que cortar a série, já que, enfim, é a lei do velho YouTube aqui, né? Galera, olha só. Primeira coisa que eu quero dizer, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição para quem se interessa pelo jogo. Cara, isso aqui é jogo só de um desenvolvedor, depois que ele começou a ter ajuda de outras pessoas, então é um jogo maravilhoso que o cara fez aqui, galera. É fantástico, é sensacional, de verdade, tá? Esse jogo aqui é muito melhor que vários AAAs que eu conheço, tá? E eu posso gravar isso com certeza, tá bom? E galera, olha só, no último episódio, nós contratamos... Desculpa, galera, minha garganta tá um pouquinho ruim hoje, mas vamos lá. No último episódio, nós contratamos mais pessoas aqui, começamos nosso sistema operacional, começamos a crescer a nossa empresa aqui, então nós estamos fazendo um AAAs agora. Nós estamos também com esse contrato aqui, né? Eu provavelmente vou ter que pegar outro contrato. Eu tô com um contrato de desenvolvimento também, né? Vou ficar só com um design aqui ativo. Se aparecer um outro contrato, um pouquinho melhor a gente vai fazer. Mas qualquer coisa também a gente vai começar a fazer alguns contratinhos menores aqui, né? Só pra dar uma rendinha, já que o negócio tá feio, né? O negócio tá feio, então de repente a gente tem que fazer uns contratinhos aqui sim, só pra dar uma rendinha aqui e a gente não ficar tão negativo, né? Não é tão terrível, mas são coisas da gente ficar de olho aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar prioridade 10 nesse aqui também. A galera tá aqui tudo tomando café da tarde, tá vendo? Aumentar a velocidade aqui. Ok, duas interações. Desenvolve. Desenvolve o código aí. Perfeito. Beta. Termina. Desenvolveu com excepcional qualidade, né? Deu quase mais uma estrelinha ali. De repente a gente vai fazendo isso mesmo pra pegar mais uma estrelinha, galera. Ah, uma coisa que eu não quero esquecer dessa vez é chamar a manutenção, suporte e a limpeza, né? Aqui tá bem sujo já. A gente quer fazer essa chamada aqui pra galera vir fazer a limpeza, manutenção e tudo mais, ok? E nós podemos ir pro próximo dia, mais um dia de desenvolvimento, certo? O que que ela quer? Menosão Lawrence, ela tá pedindo um aumento de salário aqui pra 222. Não quer dar 222 de salário pra... Tinha 6,460? 6,480 talvez. Pronto. 6,480. O cara tá... Aumentamos o salário dele aí, né? Ok. Vamos pegar mais um contratinho aqui que der, galera? Vamos ver. Aqui tem mais um sistema integrado. Vamos fazer ele aqui. Oh, no. Eu fiz errado, galera. A gente não sabe fazer sistema integrado. Acho que a gente... Não, pera. Sistema integrado é ok, né? Sistema integrado não é hardware. Ufa, ufa, ufa. Por um segundo. Achei que era, galera. Isso aqui. Ok. Ok. Desenvolve, hein? Desenvolve. Desenvolveu. Beta. Finish. Perfeito, ok? Excepcional qualidade. Falta mais um, hein? Mais um e a gente completa mais uma estrelinha lá. Isso vai ser maravilhoso. Tem mais um sistema integrado aqui. Esse aqui é um pouquinho maior esse contrato. Não tem um menorzinho, não. Tem alguns recursos de jogo aqui. Vamos pegar esse. Recurso de jogo. Acho que a gente consegue fazer ele rapidinho. Talvez não, né? Talvez não tão rápido. Até porque... A coisa aqui tá errada. A prioridade. Perfeito. Desenvolve aí. Thank you. Caramba. 54%. Tá bom. Deixa eu entregar amanhã. Vamos entregar amanhã. Tem alguém... A galera ficou doente ali, infelizmente. Termina aí. Excepcional qualidade. Quase quatro estrelas, hein, galera? Quase quatro. Vamos pegar mais um aqui. Eu gosto muito dos sistemas integrados. Porque é mais fácil pra minha equipe fazer. Já que não usa arte, tá, galera? Então deixa eles fazerem aí. Aparentemente a equipe tá reduzida agora. O ambiente tá ficando bem sujo, né? Que isso? Até vi alguém que chegou aqui pra fazer uma oferta aqui comigo. Não deu certo. Tem mais alguns designs aqui. Olha só. Tem esse rim limitado aqui. Que vai até 83. E tem esse aqui que vai até 83 também. Vamos pegar esse aqui, galera? Vamos pegar esse aqui. Vamos atribuir ele ao tipo de designers, tá ok? Aceita. Se der, aceita. No level 2. Eu deveria ter olhado, né? Tá bom. Você precisa de um nível 2 de sistema e nível 2 de áudio. Então vou ter que colocar mais uma pessoa aqui. Era esperado, né? Eventualmente a gente ia ter que fazer isso. O problema é que elas vão dividir sala. Porque não é interessante. Pera aí, galera. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera. Vamos procurar aqui. Designer, artista e eu quero que tenha prioridade em áudio, certo? Começa a procurar aí. Achamos dois. Dois surpreendentes aqui pra contratar. Esse cara aqui tem 2D. Esse cara aqui tem áudio. Maravilhoso. Então poderia ser. Esse aqui é um pouco mais barato. Tem tudo que a gente precisa. Acho que esse aqui é um pouquinho melhor. Porque ela é mais barata, basicamente, né? E tem habilidade em jogo. Pode ser, né? Pode ser que a gente até utilize mais pra frente. Vamos ver. Então vamos contratar aqui a Denise Simons. Contratem, hein? Perfeito. Contratado com sucesso. E agora, galera. Eu vou atribuir essa cadeira aqui, ó. Se impossível. Conseguir clicar com o botão direito nela. Hello there. Pronto. Clicando o botão direito nela pra Denise Simons. Perfeito. Ok. Então agora a galera tá aqui. E eu coloquei mais uma cadeirinha aqui do lado. Café, né? Justamente pro nosso amiguinho ali. Tranquilo. Então, as coisas agora vão funcionar, né? Ah... Tenho que desenvolver isso aqui. Acabei esquecendo. Estou esquecendo desse pequeno detalhe. Um mês... Ah... Faltou um pouquinho. Ok. O que vai fazer no próximo dia aqui? Ah... Eu preciso chamar a limpeza, galera. Não dá. Ah... Estou quase contratando a limpeza pra vir todos os dias, talvez. Talvez seja a melhor opção. I don't know. Porque sempre tá bem sujo, né? Os computadores estão ficando velhos? Não, até que... Esse aqui tá em zero? Uau! Você tá em zero por cento? Sério, é isso? Uau! Chama um suporte aí, então, pô. Um suporte aí. Olha lá. Tá até pegando fogo, inclusive, o computador. Hello there. Arrumou, né? Arrumou. Perfeito. Menos mal, então. Ok. Deixa eu entregar isso aqui. Uns bugs aí. Pronto. Tirou um. Perfeito. Ok. Entregou. Você pôs opcional qualidade. Foi quatro estrelinhas? Ainda não. Ok. Galera, eu esqueci de comentar uma coisa com vocês, né? Acabei esquecendo de comentar. Cara, a interação 2 começou a 3 agora. Vamos deixar a 3 aí? Dá tempo, ó. A gente tem que entregar em 83. Abril de 83. Nós estamos em fevereiro de 81. Talvez dê tempo? Talvez dê tempo? A equipe de design também tá aqui, né? Sim. E a prioridade tá máxima. Ok. Vamos pegar mais nada. Vamos deixar rolando aqui. Vamos ver o que acontece aqui, galera. Se demorar demais esse design, a gente muda. Mas, por enquanto, eu acho que vale a pena arriscar. Tá bom? Quanto que tá sobrando aqui? Tá sobrando 30 mil. Eu vou contratar, galera. Eu quero gerenciar funcionários. Eu quero contratar uma limpeza aqui. Essa limpeza, ela sempre vai vir depois do horário, tá? Sempre depois do horário? Sempre depois do horário, eu acho que tá ok. Sempre às 18. Certo? É pra 17. Porque a galera sai às 17, ela faz a limpeza e vai embora. Certo? Certo, né? Ok. Então, pronto. É isso. Deixa a limpeza vir aí. Agora, a manutenção, a gente sempre vai olhando aqui no estado do computador. E modificando ele, certo? Beleza. Acho que dá pra fazer quatro iterações, galera. Vamos tentar, tá? Ok, galera. A quarta iteração começou. Só que a gente já tá em junho de 81. E a gente tem que codificar tudo. Tem mais ou menos um ano. Mais seis meses pra tirar os bugs. Não dá pra gente fazer a quarta iteração de design. Simplesmente não dá, tá, galera? Então, a gente vai começar o desenvolvimento right away, tá? É o que tem pra fazer. Não dá pra brincar muito aqui. Vamos codificar o máximo possível isso aqui, né? Até porque depois da codificação, ainda vem a parte justamente... Ah, e esses detalhes aqui? Ah, tá bom. Dá pra ver tudo que a gente vai colocar. E outra coisa que eu fiz aqui, galera. Na nossa equipe aqui, eu contratei um pessoal de limpeza e um pessoal de TI. Porque o computador tá quebrando bastante. Eu acho que tem algum personagem aqui que ele tem aquela trait de quebrar, né? De quebrar facilmente as coisas. Então, eu acho que tem isso. A galera chamada pra doente. Alguém tá de férias, ok? Mezorilis. E a galera trabalhando aí. Pera, mas ninguém vem trabalhar, pô. Tá zoando. Principalmente a parte de programar aqui. Em julho, né? É o mês das férias. Ok. Let's go. Galera, o Aka ganhou mais uma skillzinha aqui de RH, ó. Let's go. Pronto. Galera, tava dando uma olhada aqui. Repara como o 2D tá super avançado no Aka OS. Mas sistema tá um pouco bem pra trás. E áudio também tá bem pra trás. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Clicando aqui no Aka Team, tá? Que é o time do Aka. Tem uma pessoa que tem nível 3 de sistema. Existem 3 pessoas que tem nível 3 de 2D em programação que a gente tá olhando, tá, galera? E duas pessoas que tem nível de áudio, tá vendo? Daria até pra gente olhar isso. Vamos ver aqui os empregados desse lugar. Olha só. Acho que aqui dá pra ver. Esse cara aqui, por exemplo, tem 2 níveis em programação, tá vendo? Vamos ver. Esse cara aqui também tem 2 níveis em programação de áudio. Depois acaba, ó. Olha só. Qual que é o problema, galera? Qual que é o problema aqui? Se a gente clicar aqui, só tem 1 cara de sistema, tá vendo? Então, eu estou achando realmente que vai pesar um pouquinho o sistema aqui. Então, eu resolvi abrir espaço, né? A gente acabou de abrir mais espaço aqui, ó. Pra contratar mais uma pessoa. Dessa vez, eu quero um cara que seja programador e, em segundo lugar, que ele seja designer, tá bom? Nós queremos gastar muito salário aqui. Eu quero que ele seja sistema e tenha áudio também, né? Isso. Sistema e áudio. Perfeito. Isso aqui tá ok. Eu quero que ele seja pro time do Aka, né? Isso aqui é importante a gente colocar. Então, beleza. Começa a procurar aí, por favor. Achamos algumas pessoas. Esse aqui tem 51 anos. Não é o excelente, né? Esse aqui tem 45, é um pouco mais barato. Eu gosto desse cara aqui porque ele tem justamente sistema e tem áudio. Ele é modesto e tem capacitor. Infelizmente, ele demora pra comer e, geralmente, quebra o computador. Quebrar o computador não é tão ruim. Vamos ver essa pessoa aqui. Ele arruma o computador enquanto tá usando. Não faz diferença pra gente. E não... Ok? Mas, de vez em quando, ele se estressa. Tá bom. Se estressar não é legal, né? Vamos pegar essa pessoa aqui. Tá bom? Essa aqui é o Andy, só pra gente ter certeza. Também não é das melhores. É estressada. Enfim. Não queremos pessoas estressadas aqui, certo? Então, vamos contratar o Vern Lyons aqui. Contratamos. Ok? Deixa ele vir pra cá. Eu quero, inclusive, colocar aqui essa aqui é dele. Cadê ele? Vern Lyons. Perfeito. Let's go. Eventualmente, a gente vai modificar um pouquinho aqui o que vai ser o papel de cada um e tudo mais. Por enquanto, isso aí tá ok. A gente esqueceu de colocar uma... Salvo engano, quando a gente foi desenvolver isso aqui, nós colocamos uma publisher, né? Que vai cuidar do nosso marketing ali. Na verdade, nós contratamos um marketing, mas não contratamos um publisher. Salvo engano, teve isso, galera. Salvo engano, teve isso. Mas ok, a gente já tá com dois aqui. Eu não quero mexer mais do que isso, não. E fora que um aqui já tá terminando, o outro tá quase lá. Tem uns meses pra entregar ainda, tá tranquilo, né? Enfim, deixa a codificação aqui ir acontecendo e eu volto com vocês. Uh, lá vem a paulada, né? Todo mundo querendo aumento de salário. Bom, de novo, né? Dá pra automatizar isso aqui pelo RH de cada time e tudo mais, mas a gente não quer fazer isso. Por quê? Por enquanto, eu quero lidar aqui, né? Com salário a salário. Isso aqui é 6,484. Vai pra 6,500, vai. 6,500. 6,500. Aceita aí. Isso aqui era 6,304. Vai pra 6,344. Beleza? 8,453. Vai pra 8,475. Tá ótimo. 6,793. Vai pra 6,811. Tá ok. 5,509. Nossa, 5,509. O cara quer um aumento gigantesco, né? O que que é isso? 6,299. Vai pra 6,324. Tá ótimo. 6,430. 6,480. Perfeito, ok. Isso aqui eu só tava brincando aqui, galera. Só pra me lembrar como que se mexia nas cores aqui dos computadores. Let's go. Galera, olha só. No 28% já. A gente já vai terminar a codificação do nosso programa. Lembrando que quando você termina a codificação, não... Nossa, pera, 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 pera. Isso aqui é complicado. Vamos chamar manutenção aqui urgentemente. Tá pegando fogo em tudo ali. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não queremos que as coisas peguem fogo aqui, tá bom? Thank you. Além disso, alguém evoluiu. O Aka de novo, como líder. O Aka é um monstro. Ela tá com nível máximo de RH. Isso aí, Aka. Boa. Ok, a manutenção chegou. Arrumou tudo que tinha que arrumar ali. Códico já tá em 100%. Tá vendo, galera? Legal. Então, o que dá pra fazer? Primeira coisa, a gente pode soltar uma review. Tá? Vamos pedir uma review de fora mesmo. De todas as partes aqui do sistema e tudo mais, né? A gente pode... Gastar 15 mil nisso aqui. Pro ano. Vamos pedir essa review aqui, tá? Essa revisão aqui. Então, vai ser feita. E a outra coisa que nós queremos fazer é ir para o beta, certo? Certo? E agora a gente vai começar a fixar, né? A fazer justamente... Corrigir bugs, basicamente, né? 150 resenhas finalizadas. Vamos ver. Pontuação 9,5. A galera vai curtir. Por enquanto tem bugs, né? Então, a galera não gosta por causa disso e tudo mais. Então, tá todo mundo feliz com isso. Certo? Eu não preciso mais melhorar o design do sistema em relação a isso. Podia estar com 9,5. Mais do que 9,5 é difícil de fazer. Ou seja, os três níveis de design que a gente fez, as três iterações, são mais do que o suficiente aqui nesse caso, galera. Vamos para o próximo dia. E olha só. O que que rolou? O que a gente perdeu 15 mil? Ah, por causa das reviews. Por causa das reviews, né? E agora, galera, o que a gente vai fazer? Simplesmente, ó, corrigir bugs. E tá começando a aumentar a quantidade de seguidores. Então, por que que eu quis, né, não chegar à quarta iteração do software? Por que que eu quis ficar só na terceira iteração e começar a corrigir bugs agora? Justamente pra isso, galera. Pra começar a dar uma chance também pro sistema começar a ganhar seguidores aqui, né? Quanto mais seguidores nós tivermos, mais cópias nós vamos conseguir vender no início, né? Então, isso aqui é a parte que a gente tem que prestar atenção. Certo? Então, let's go. Vamos lá. Vou deixar isso aqui acontecer, ficar mais próximo aqui de abril de 83 e já volto com vocês. E aí, galera, mês de fevereiro começando. Isso aqui é o penúltimo mês. É, na verdade, o penúltimo mês até o lançamento. A gente tem que lançar no próximo mês. Eu vou corrigir bugs hoje o dia todo, né? O mês inteiro. No próximo mês, a gente vai corrigir bugs o mês inteiro e fazer o lançamento no final do mês. Porque não existe uma especificidade se você tem que lançar no início do mês ou no final do mês ou coisa desse tipo. Realmente não existe. Você pode lançar a qualquer momento aqui, né? Então, nós vamos aproveitar o próximo mês, tentar remover o máximo de bugs possível. Já tem 623 bugs removidos, né? É muita coisa. Infelizmente, não tem tantos seguidores assim. Eu acho que talvez se eu tivesse feito marketing, a gente teria se dado melhor. Talvez. I don't know. Não tenho exata certeza disso, mas existe uma grande possibilidade. 16,53. Quase na hora da galera sair. 681 bugs tirados. O ACoS está prestes a ser lançado. Exatamente, né? Ah não, a gente já é em março. Sabe, desculpa. É o próximo mês ainda, galera. Calma, calma. Calma, cara. Calma. Você está nervoso, cara. Está nervoso. Vamos embora. Vamos embora. Próximo mês. Let's go. Próximo mês, galera. É isso. Agora sim. Esse é o mês, né? Eu estava dando uma olhada aqui. Não teve anúncio em momento algum sobre o nosso software, que é meio ruim, né? Os 343 seguidores aqui ficou. Acabou ficando nisso. Nosso software está muito bem obrigado, tá? Ele está bem programado. Ele vai ter interesse. Enfim, né? Em teoria, para dar tudo certo. Vamos ver, galera. Ok. 16,58. Vamos lançar isso aqui. Hora de lançar. 729 bugs fixados, né? Arrumados. Nós temos aqui 343 seguidores nesse momento. Ok? Let's go. Hora de lançar. Beleza. Lançamos o WakaOS. Vamos ver, galera. Ok. Verdinho aqui. Verdinho aqui. Oh, no! Eles conhecem o WakaTec, né? Sabe quem é a nova WakaTec, né? Eu provavelmente deveria... O que? Comprar a... Ele está falando... Isso aqui é tipo assim. Como eles não sabem de onde está vindo esse software, quando eles não conhecem a empresa? Então, talvez seja melhor comprar do concorrente ao invés do Waka, porque a gente não sabe exatamente, né? E essa é a sacada aqui. Está mandando eu comprar 82 cópias somente. Será que está correto, galera? Será que está correto? Eu não tenho a mínima ideia aqui. Será que eu deveria solicitar mais, menos? I don't know. Mas, basicamente, é. Não tem bug. A qualidade é excepcional, né? Só que a gente não é conhecido ainda, então... Enfim, fazer o quê? Galera, eu não tenho certeza de quantas unidades a gente deveria solicitar. Eu vou solicitar aqui 100 mil. Talvez seja muita? Talvez. I don't know. Não tenho a mínima ideia, tá? Vamos lá. Talvez seja um prejuízo gigantesco? Talvez. Talvez a gente não venda tanto assim, né? Interessante. Mas tá bom. Vamos lá. 100 mil cópias. Solicitamos 100 mil cópias. E o nosso suporte aqui, quem vai dar, é os dois carinhas aqui mesmo. Vamos ver o que vai dar, tá, galera? Vamos ver o próximo mês aqui. Se vai ter venda, tá? Será que vai ter venda, galera? Será que vai ter venda? Será que vai ter venda? Vamos clicar pra passar o dia aqui. E a gente já vai descobrir se vai ter venda ou não, tá bom? Mas eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. Próximo episódio, então, a gente vai ver a quantidade de sistemas operacionais que nós vamos conseguir vender e distribuir aqui pra nossa galera, certo? Só pra dar uma palinha aqui, galera. Só pra dar uma palinha. Vamos ver se foi lançado algum sistema operacional por esses tempos. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Sistema operacional. Não. Eu quero... Tipo aqui. Pronto. Eu quero sistema operacional. Certo? E eu quero aqui por data. Em 83, abril de 83, foi lançado o nosso. O último foi lançado em 81, tá vendo? Então, assim, tem um leque gigantesco aqui, né? Da galera, de fato, soltando sistemas operacionais. E fora que o último, né? Foi bom somente. Esse aqui, ele tem a criatividade do nível visionário. A gente é só inspirador, né? Então, pode ser que seja muito bom. Pode ser que não. I don't know! I don't know! O marketing escasso. Não fico tão feliz com isso. A gente poderia estar melhorando esse marketing. I don't know. Vamos ver, tá, galera? Próximo episódio. Um abraço, tchau, 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 tchau.